E vamos para o jogo, já já confirmo o restante Número 9, João Vitor E lá vem São Paulo, Fraga na cara do gol, bateu, defende Já vem rodado ali o Diego, uma bomba cruzada, desviou Na verdade eu escantei o Betinho, bateu, Fraga Soltou mais atrás com o Diego, já virou para o outro lado com o Fraga Tenta na referência para o João Vitor, é para ele, já tem passando ali o Deu, volta para casa Bateu para fora Então, bicho pega hoje aqui, está valendo vaga Foi falta o João Vitor, a abritragem não deu, João Vitor bateu nas mãos do Bruno Fabrício Marcada, marcação da Magos, não pressionou, deixou o Fabrício jogar Bola bateu no número 5, o Iago Devolveu para o Fraga, Iago pisa na bola, tem do lado esquerdo aqui o Fabrício Bolão na frente para o Diego, vai tentar o giro, soltou para o Fraga, bateu, golaço Associação Sorocabana, zero, tentou o passe, recuperou Briga ali pela bola o Coutinho, mas sobrou com o Fraga Tenta o drible, roubou, lá vem na cara do gol, bateu, defendeu o Gatito Para o João Vitor, esse jogo está ferindo a equipe da Magos Kevin, bolão para o Enzo, aberto do lado esquerdo o Coutinho Na cara do gol, vai bater, bateu, defendeu Coutinho soltou o Coutinho, não se entendeu ali com o Kevin Briga pela bola, mas na dividida ganhou o Kevin Soltou para o Coutinho, de bico, golaço Jogaço, jogaço, Fraga, uma bomba Coutinho solta no meio com o Igor, abriu de novo na esquerda com o Coutinho Bate na paralela, Enzo pisou na bola, corta Gatito Sobrou com o Igor, bateu Gatito A Magnus é muito perigosa, Coutinho pisa na bola, vai bater de longe Gatito Igor, Coutinho, tem do lado esquerdo ali Coutinho já abriu no meio com o Igor Bolão para frente para o Pedro Otávio, que diagonal linda, bateu cruzado para fora Otávio, veio de novo por dentro o Igor Já vai de volante ali, o camisa número 10, controla o jogo da equipe da Magnus Abriu do lado direito com o Pedro Travi, deu de bico André vai repor, jogou para cima para o João Vitor Marcado pelo Coutinho, a bola vai passando Defendeu o Bruno na cara do gol Iago, vira de ala ala com o cabeça número 7 e fraga Uma bomba Com a Magnus, Enzo, Coutinho Tem do lado direito o Pedro Otávio Passe para frente com o Igor, tabelinha Coutinho na cara do gol de bico Doooor do gol do São Paulo Virou do lado esquerdo com o Fraga Tem a referência ali, mas chegou no fundo Com o Pedro Olha, tocando a bola a equipe da Magnus Bolão do Coutinho, Igor na cara do gol de bico O André defendeu, sobrou com o Igor Magnus Coutinho, passe no corredor para o Enzo Tenta o passe para o fundo, a bola bateu Achando mais passe que tudo Recupera a bola Foi falta, a vitragem não deu Abriu do lado esquerdo com o João Vitor Passou para o fundo, bateu de bico para fora Pés do Igor Agora é a bola de novo, calma Vai, já lançou para o ataque Para a equipe da Magnus Bateu, cai, desvia E vai saindo esse canto Já soltou ali curtinho Com o Kevin Tenta a cavadinha Corta ali Bela Corinthians Enzo, passe para frente Recupera ali o Diego Briga ali o Pedro Otávio Abriu com o Fraga Fraga por dentro Para o Diego Bateu, dividiu Bruno defendeu Fundo Abriu para o lado direito com o Diego Passa ali paralelo aqui O Iago Bolão na cruzada, Bruno Esqueira a bola bateu no Enzo Sobra com a cabeça número 5, o Iago Tenta o giro ali O Rafael Bruno Assusta o goleirão Bruno O Coutinho já fugiu O Igor abriu do lado esquerdo com o Enzo Pressiona o São Paulo e recupera Rafael Fabrício na cara do gol Bruno Recupera o Fabrício 3 contra 3 Pisa na bola Volta mais atrás para a equipe do São Paulo Abriu do lado direito aqui com o Rafael Entrou bem no jogo o Rafael Bolão no Fabrício na cara do gol Feel the pain Let the grind I could change In my mind Pick a lane Commit and climb O pulo